Música Primeiramente, fora Temer. O Temer significa um retrocesso para todas as conquistas que tivemos, alcançamos nos últimos 40 anos. E a população LGBT sofre esses retrocessos com esse governo conservador. Nós, torcedores de todos os clubes, estamos aqui unidos com os demais segmentos da população para denunciar o golpe que está ocorrendo no Brasil. O Michel Temer, na presidência do país, está aplicando um golpe. E, aqui no Rio de Janeiro, a cidade olímpica, que um dia foi a cidade maravilhosa, está se tornando a cidade dos jogos de exclusão. De um lado está a burguesia e do outro está a classe trabalhadora. Por isso que, aqui hoje, você vê brancos, negros, amarelos. E por que brancos, negros, amarelos? Porque nós somos, exatamente, os defensores dos direitos da classe trabalhadora. Música É importante a gente denunciar o golpe. Isso é mais do que tudo. Aproveitar a visibilidade internacional que a gente está tendo para denunciar o golpe. E nós denunciamos da nossa maneira, com muita cultura, com muita alegria, com muita arte. Música Então, a Olimpíada só está acontecendo aqui pela conquista desse ciclo de mudança iniciado por Lula e continuado por Dilma. Volta Dilma, porque nós queremos a garantia dos nossos direitos, o direito da mulher. A gente tem ido para a rua sempre, no parlamento a luta também, mas hoje é isso, o mundo está olhando para nós. E nós estamos dizendo que nós não aceitamos golpe, que nós não aceitamos a ruptura democrática e que nós queremos o fora-teme. Precisa sair, porque é um governo golpista, não podia estar abrindo a Olimpíada. Ele é do contra, né? Não é? Não está a nosso favor, é contra nós. É um governo que não está a favor do povo? Para mim, não. Fala para a gente, quando o senhor passeia com essa moto por aí, qual é a reação das pessoas? A reação é maravilhosa, né? O pessoal, todo mundo gosta, pergunta. É fotografia, é filmagem, é tirar foto junto. Nós estamos aqui com o capitão Valderrama, um mercenário latino-americano golpista. Eu queria que o senhor me dissesse se o senhor, como estrangeiro, entende o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Bom, não é necessário entender, é necessário que me paguem. A mim me chamam aqui para ajudar no golpe, mas se não me pagam, eu vou embora. Vou fazer outro golpe lá na Latinoamérica, na África, tem muito trabalho para mim. Botando de um lado o povo brasileiro contra o golpismo, pelos direitos sociais e pela soberania do Brasil, contra o governo energético e Michel Temer, opondo esse povo e a maioria da sociedade brasileira ao golpe e à usurpação de Michel Temer no poder. Essas rádios, TVs, jornais populares, TVs na web, rádios na web, essas várias formas de mídia alternativa contra a hegemônica, quanto mais elas forem fortalecidas, é fundamental para fazer esse contraponto. O mundo tem que saber que o atual presidente do Brasil, na verdade, não é um presidente. É um golpista, é um traidor, é um mau caráter, é um usurpador, é um conspirador e é um mentiroso. Eles querem passar uma espécie de eleição indireta para garantir o Temer nesse processo do impeachment. Por isso nós estamos aqui para denunciar o golpe de Estado no nosso país. Nós vamos continuar gritando fora Temer, lutar no Senado para colocar Dilma de Vota no seu lugar. Eu quero votar, eu quero decidir o que vai acontecer com o meu país daqui para frente. Eu quero novas eleições.